O Jarei Soares, que morreu há uns dois anos, ele brincava sempre, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, uma coisa perfeita, o Palmeiras na Libertadores, eu acho que é um título inquestionável, um título maravilhoso, que foi ganho, não interessa se foi com bom futebol ou não, foi ganho com todo o mérito possível. O Abel Ferreira, por exemplo, ele chega no Palmeiras com três meses de trabalho, ele leva o Palmeiras a um título que não existia há 21 anos. Eu acho que ele está na história do Palmeiras, não se pode contar a história futura do Palmeiras sem o trabalho dele. Agora, no Mundial, eu acho que foi um vexame, porque se você faz dois jogos, não faz nenhum gol, cobra cinco pênaltis e erra três, não ganha nenhum jogo, a pior classificação de todos os tempos, eu acho que é um vexame. Se isso não for um vexame, o que é necessário para se dizer que é um vexame? Só se, não sei, o time de DWO. Então, o Palmeiras tem que louvar sempre a Libertadores, ver tudo o que fez de certo a Libertadores e ver o que aconteceu no Mundial. Eu achei, no primeiro jogo, o time totalmente apático, dominado pelo Tigres desde o começo. E hoje, por exemplo, com o Arli, o treinador fez a primeira mudança aos 75 minutos. Hoje em dia, o futebol mudou, porque são cinco substituições. Não sei mais por que demorar tanto. Eu acho que, não estou falando especificamente do Abel, mas os treinadores deveriam começar a fazer mudanças já no primeiro tempo. A coisa não está funcionando, não tem mais o que esperar aquele intervalo. Você tem cinco trocas para fazer. Eu acho que ele não tentou, o Abel não conseguiu fazer o time mudar. Estava jogando mal. No primeiro tempo, o time egípcio foi melhor. No segundo, o Palmeiras deu uma melhorada ali no meio campo. Mas eu acho que ele ficou muito inerte, eu acho. E o que eu achei pior de tudo nele foi a entrevista pós-jogo, porque ele era reconhecido como um cara, todo mundo diz que é um cara diferenciado dos treinadores brasileiros, que ele, quando perdeu para o River, ele deu méritos para o Galhardo, falou que eu sou pior que o Galhardo. Hoje ele falou umas coisas assim, totalmente clichês. São os quatro melhores times do mundo. Nós ficamos em quarto lugar. No primeiro jogo, ele falou que a diferença foi um pênalti. Um pênalti que o time dele fez, que o outro não precisou fazer, porque foi um domínio... O Everton foi o melhor jogador naquele jogo. E hoje ele fala isso. E eu achei, na minha opinião, foi muito deselegante com o Luxemburgo. Pode-se discutir se o Luxemburgo é um mau técnico hoje em dia, um técnico em decadência? Eu até acho que é. Mas ele fala assim, eu peguei o time de um treinador muito contestado e levei para o Mundial. Eu acho muito deselegante isso, principalmente porque ele pegou um time com 91% de aproveitamento, jogando bem ou mal. Eu acho que hoje o Abel se igualou muito aos treinadores brasileiros. Na verdade, ele pegou o time do Cebola, né, Menon? Não, não. Na Libertadores, não. Estou dizendo, futebol, não. Futebol melhorou com o Cebola. Mas ele recebeu um time com cinco vitórias e um empate. Não, não, eu estou dizendo... Não, Menon, olha só. Preste atenção no que eu estou falando. Eu estou dizendo que ele não recebeu o time diretamente do Luxemburgo. Para ele falar isso, eu não estou sendo contra o Luxemburgo. Eu estou dizendo que ele não tinha nem que colocar o Luxemburgo na conversa, entendeu? Pois é. Porque, na verdade, ele até recebeu um time um pouquinho mais arrumado e ele seguiu a linha. Não mexeu muito no que o Cebola fez, não. Ele não transformou o Palmeiras, não revolucionou o Palmeiras. Ele deu sequência para o trabalho do Cebola. Então, é mais um motivo para ele não ter falado nada de Luxemburgo. Realmente, concordo com você. Foi deselegante e totalmente desnecessário o que ele falou. E até o título da Libertadores, ele agradeceu ao Luxemburgo, falou... Era mil elogios. E agora tem problema no elenco? Qual?